Gente, como vocês viram, minha Bru tá no palidão, nervosa, e eu vim aqui fazer a minha defesa. Eu tô vendo um monte de gente amando a Bru de planta, mas eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Quem nesse BBB não é planta? Mano, o Bolinho escolheu esse elenco lá na Floresta da Tijuca, todo mundo é planta, cara, lá. Mas sabe qual é a diferença da Bru pras outras plantas? É porque um monte de gente tava esperando a Bru entrar no BBB, porque é isso que a galera espera da nossa cor, sabe? Espera da nossa raça. É fazer barraco, é ser briguenta, é ser uma pessoa difícil de conviver. E a Bru foi completamente ao contrário, a Bru é amada pela casa, entendeu? Ela se posiciona na hora que tem que se posicionar, ela não tem medo de ir pro jogo. Se ela tivesse medo, ela nem atendia o Big Fone, atendeu o Big Fone, indicou mesmo o Gustavo. Caramba, vocês tão indo a favor de um cara que chegou cheio. Ela não vai dar brincadeirinha de mau gosto das doidas, ela não vai, entendeu? Bruna tem caráter, tem personalidade. E outra, ela teve um cuidado comigo gigantesco. Mano, eu sou apaixonada dessa mulher. Ela teve um cuidado comigo gigantesco, porque ela sabe o quanto eu sou perseguida aqui fora, e ela também. E esse cuidado que ela teve comigo, gente, sério, eu não faço vídeo pedindo pra galera votar em mim, nem quando eu tô concorrendo a prêmio, entendeu? Não fico aqui, galera, tentando convencer, vamos votar em mim. Eu não faço isso nem quando eu tô concorrendo a prêmio. Mas pra Bruna ficar no BBB, eu faço tudo, cara. Eu faço tudo, sou apaixonada dessa mulher. E ela merece muito, porque, pô, que garota do coração bom, entendeu? Uma boa companhia, prestativa, ajuda dentro da casa. Cara, o bagulho é ficar Bruna e fora Gustavo. Fora Gustavo, e conto com vocês, galera. E se a Bru ficar... Se a Bru ficar nesse paredão... Olha o que eu tô fazendo aqui, Bruna. O que você me faz fazer, Bruna? Se a Bru ficar nesse paredão... Eu vou fazer o Ludicestions novo. Vai ter Ludicestions novo com uma pessoa muito foda. É, eu tava segurando, né? A Bru permanecer na casa. Vocês vão ganhar o Ludicestions novinho. Impecável. Foda. Cheio de hits. Agora é com vocês, galera. Foco no G-Show. Fora Gustavo!